Olá, o aluno que se forma no curso de Biomedicina na Univap vai ser o profissional biomédico que vai trabalhar principalmente na área de diagnóstico, diagnóstico laboratorial, que vai dar o apoio ao médico no diagnóstico de doenças e outras patologias. O diferencial de você realizar o curso de Biomedicina na Univap é justamente porque no final do último curso, nos dois últimos semestres, você poderá realizar o estágio em duas habilitações, análise clínicas e pesquisa. Cada habilitação é com 500 horas de estágio. Isso nenhuma outra instituição fornece a você. O curso, ele sempre é atualizado com disciplinas que estão sendo abordadas no mercado de trabalho. O futuro biomédico poderá trabalhar não só na área de análise clínicas, como também em outras 25 a 35 habilitações do futuro biomédico, que é a parte de imagem, a área de estética, a área de acupuntura. Então, existe um vasto campo de trabalho para o futuro biomédico. Para você optar por esse curso de Biomedicina, você precisa gostar de trabalhar em laboratório, gostar de trabalhar na área de pesquisa. A Univap é forte na área de pesquisa. Os nossos cursos são normalmente compostos por poucos alunos. E todas as nossas aulas são sempre bem estruturadas, pensando em sua futura formação como biomédico. E as disciplinas mais para o final do curso, a grande maioria, são de aulas práticas. Eu espero que você venha estudar junto conosco.